Terminei de assistir Fallout e eu preciso conversar com meus amigos, mano. É isso, estou falando, sou crítico de cinema aqui não, mas eu quero trocar uma ideia com vocês porque foi simplesmente espetacular essa experiência. Tem alguns fãs que reclamaram de algumas coisas e eu entendo, vamos até conversar um pouquinho sobre isso que os fãs reclamaram, mas é pouca coisa. Majoritariamente, todo mundo concorda que foi um belo produto que foi entregue. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha experiência com o jogo, porque que eu gostei tanto da série e é óbvio que eu comecei aqui com o Necrótico, né? Eu acho que em português está Necrótico, eu chamo ele de Ghoul, porque é a versão em inglês e eu acho que fica um nome legal, né? O Necrótico. E cara, eu estou encantado pela série e ele foi o meu personagem favorito, assim. Eu amei a Lucy, mas ele, eu acho que ele representa Fallout de uma maneira inexplicável, né? O personagem é todo muito bem construído, então assim, eu estou apaixonado por ele. Mas a gente vai conversar de algumas coisinhas, pontos altíssimos da série para mim, alguns pontos baixos, sim, eu acho que ela tem alguns defeitos, principalmente no ponto de vista de série mesmo, né? Eu acho que quando a gente pensa no jogo, ela é muito mais perfeita e coesa do que ela como série. Como série eu acho que tem alguns problemas, a gente vai falar sobre isso, mas no geral, mano, eu já queria adiantar que eu amei, então relaxa aí, vamos trocar uma ideia sobre tudo o que aconteceu nessa primeira temporada de Fallout, que vem a segunda logo, porque foi boa demais. Antes de mais nada, acho importante eu frisar que, obviamente, vai ter spoilers nesse vídeo. Não é a ideia do vídeo, né? Eu não vou explicar o final, contar tudo o que aconteceu, mas eu quero poder falar abertamente sobre o desenvolvimento de personagens do começo ao fim, porque tem arcos que se fecharam maravilhosamente na série, e um desses arcos, na minha opinião, é o arco da Lucy, tá? Personagem maravilhosa, tá? E por que eu gosto tanto dela? E aí tem uma questão de reconhecimento na personagem. O meu primeiro Fallout é o Fallout 3, tá? E se você não tá ligado nos jogos do Fallout, o Fallout 3, em específico, quando você coloca o jogo, você nasce na vault, né? A gente escolhe o sexo do nosso personagem conforme a gente é parido, né? Pela nossa mãe, você escolhe, ah, o seu pai, que é o médico que faz o seu parto, ele chega pra você e fala, você é um menino ou uma menina? E aí você fala, e dali em diante que o jogo segue, né? E a gente acompanha todas as primeiras fases da nossa vida dentro do Fallout ali, até a hora que tem uma crise na vault, e aí a gente sai e a gente é entregue aos ermos, né? E a Lucy, ela é praticamente o personagem do Fallout 3, né? Então ela começa ali na base, ela explica todo o passado dela, a formação dela, ela até chega a explicar o special dela, e aí a gente vê a transformação da personagem do começo ao fim, né? Porque ela realmente acredita naquele mundo perfeito que a vault ensina, e aí ela se desenvolve pra se tornar uma sobrevivente, né? Ela segue uma main questline, isso eu acho um negócio maravilhoso nessa série como um todo, né? Então a série nos entrega uma questline, mano, na hora que ela recebe a questline, que é de encontrar o pai dela, dá até pra ouvir a musiquinha, e aí ela começa a jornada dela pelos Estados Unidos devastado, né? Então assim, eu acho que sobre personagens, definitivamente eu posso falar sobre esses dois pontos positivos, né? O Gu, pra mim, ele é maravilhoso, e a Lucy, ela é o personagem do Fallout 3, nascido e criado numa vault, mas com um segredo lá fora gigantesco, e a gente sai pra explorar esse mundo, e aí a gente tem aquela frustração, ao mesmo tempo que sempre que eu jogo, que eu joguei Fallout, eu sempre acredito que eu vou achar um companion, uma pessoa interessante, uma história, e eu acho que essa inocência dela é o que deixa ela um personagem tão carismático, e ela puxa a gente pra lá, né? Porque ela é uma pessoa que acredita em outras pessoas, né? A gente não vive nesse mundo destruído que ela vive, quase, né? Mas não totalmente, então a gente ainda tem um pouquinho de esperança, eu acho que ela passa essa esperança pra gente, e ao mesmo tempo que ela vai se frustrando e amadurecendo ao longo da jornada, eu acho que isso traz uma identificação muito forte, principalmente comigo que joguei o Fallout 3, e é o meu Fallout favorito. Então, eu acho que de dois personagens de destaque positivíssimo, eu definitivamente falaria dos dois. Sim, sobre o personagem eu vou falar sobre o Tadeus, o Bo. Eu chamo ele de Bo, porque ele faz uma série de supermercado que ele é o Bo, e, enfim, ele é muito Bo nessa série pra mim. Baita personagem legal. Esse é o tipo de coisa que a gente vê em Fallout, né? Personagens que tem uma lore que fica clara pelo que eles acreditam, pelas coisas que eles falam, e na postura dele com relação às coisas do mundo. Ele é um personagem extremamente bem escrito, eu amei o final dele ter ficado em aberto do jeito que ficou, tenho certeza que a gente vai ver ele na segunda temporada do Tadeus. E pra mim, ele é muito importante, porque ele salvou o único personagem, acho que eu posso dizer assim, porque dos principais é isso, o único personagem que eu não gostei dessa série. Mano, ele salva o núcleo, porque eu tenho agora, eu vou começar, eu ainda tenho muita coisa positiva pra falar, mas eu vou falar do único ponto negativo pra mim, que é o personagem, sim, vocês vão saber, algumas pessoas vão ficar com o rabo de mim, mas eu, tudo que eu amei o Bo, eu acho que ele salvou o núcleo que estava ruim, que é o núcleo do Maximus. Maximus, mano, como eu acabei dividindo por personagens, eu vou ter que falar. Esse foi o núcleo que mais me incomodou. O desenvolvimento desse núcleo, ele é meio chatinho pra mim. Mano, e ele estava com a Brotherhood of Steel, que é muito foda, tá? A Brotherhood está muito bem posicionada na série, os conflitos, as pessoas lá dentro. Mas, cara, ai, cara, eu achei tão esquisito o jeito que a história do núcleo do Maximus se formou. Assim, tudo começou muito estranho, quando na primeira cena lá, ele está com o Titan, como é que é? Titus? Acho que é o Titus, né? O cavaleiro dele. E ai, o cara pede pra descer do nada. Ele fala, ah, tô bravo, quero descer pra matar alguma coisa. Tem o Estados Unidos devastado inteiro, mas ele coincidentemente pousa exatamente aonde está o cara que eles estão querendo perseguir, né? Então, assim, desde o comecinho eu falei, nossa, que forçada, mas tudo bem, pra dar história. Mano, acontece que tudo no núcleo do Maximus cai no colo dele. Então, mano, eu não consegui praticamente... Mano, pra não ser que eu não me apeguei, teve o episódio daquela vault bizarra que eu caí e que eu adorei, né? Aquela vault ali é um dos episódios que eu realmente gostei dele. Eu não lembro o número daquela vault. Ela é a vault 4, eu acho. Então, aquela vault ali é um dos episódios que eu gostei dele. Ele foi um personagem que aí fez muito sentido, mas eu não gostei dessa construção do personagem inocente demais e que tudo caiu no colo dele. Então, eu espero de verdade ver mais do Maximus, porque tem bastante potencial pra se abordar, né? Mas eu não gostei porque, mano, absolutamente tudo aconteceu ao redor dele e eu achei ele tomando pouquíssimas iniciativas, assim. Literalmente, mano, aqui ele é ovacionado por sorte, os colegas, tudo cai ao redor dos pés deles. Então, eu achei muito esquisito o posicionamento do personagem e eu acho que era um dos personagens que eu tinha muita expectativa. E como a gente tem três protagonistas, dois são excelentes, na minha visão, o Maximus ficou muito aquém e quando chegava no núcleo dele eu ficava meio perdido. Obviamente que ele com a Lucy melhora muito, mas realmente eu me questionei muito sobre o cara. Até que eu conversei bastante com a Giovanna, eu acho que a ideia dele era meio que ser um pouco mais neutral karma, né? A gente tem o bad, o karma ruim, o karma bom, então que seria um Lucy e Ghoul e a gente tem o karma médio e eu acho que o karma médio incomodou um pouquinho, principalmente porque, mano, a estatística de sorte dele no special é inacreditável, né? Então, fica aí minha observação de ponto fraco, não sei se vocês concordam, mas agora vamos voltar a falar de coisa boa que pra mim esse é um dos principais defeitos aí dessa primeira temporada, mas eu acho que tem como melhorar bastante pras próximas. Sempre que eu joguei Fallout, eu me preocupei com as histórias dos indivíduos. Pra mim, Fallout é sobre o universo Atom Punk, eu amo aquele universo e as histórias que se desenvolvem nele. Então, o meu foco sempre foi o meu personagem, a plot principal, então, ah, o pai do personagem, ou meus companions, ou as cidades, nunca foi sobre o universo. E aqui a gente tem, pra mim, um dos... Mano, eu amei isso aqui, que é o Vault 31, 32 e 33, né? E toda aquela explicação que se deu da Vault Tech, né? A gente descobre agora canonicamente, eu não sabia disso, tá? De novo, eu sou uma cria de Fallout 3, eu até cheguei a jogar o Fallout 1 e 2, pra conhecer, né? Obviamente que depois eu segui aí New Vegas 4, eu tava até jogando 76 esses dias, mas durante todo esse tempo é isso, eu sempre foquei nos personagens, nas histórias, sabe? Individuais. E aí, a série vem com essa história um pouco maior, né? Então ficou canônico que as explosões nucleares que destruíram os Estados Unidos vêm oficialmente da Vault Tech. Talvez já tivesse isso em jogos, tá? Se eu não sabia dessa informação, me desculpa, mas realmente nunca me interessei com essa parte da lore. Então eu amei que a série abordou isso, né? E durante toda essa história a gente acompanha o Vault 31, 32 e 33, a gente... Mano, até o final, eu não consegui desvendar o que acontecia, mas a hora que rolou o final, cara, que a gente entende que o Vault 31 era uma fantasia do Bud, que ele meio que tem essa experiência, que os líderes viam dali de clones, de pessoas que eram importantes lá da... da época da Vault Tech ainda antes da guerra, né? Então, cara, amei toda a explicação Vault Tech, presença na guerra, né? A gente sempre se perguntava quem que tinha iniciado a guerra, pelo menos eu, né? Não sei de novo, eu não sei se é uma coisa que era explicada nos games, mas eu sempre me perguntei o que que tava acontecendo. Eu nunca me perguntei, na verdade, mas era assim, tipo, ah, o universo é isso, alguém jogou as bombas nucleares e segue o baile. Então saber que a Vault Tech fez isso, junto com parceiros, para se tornarem os grandes líderes do capitalismo no mundo, né? Então as grandes fontes do dinheiro, as grandes fontes de poder, experiências, e de certa maneira, uma loucura ali, mas a ideia é trazer a paz, né? Então, fazer o mundo perfeito. Então a gente elimina todos os nossos inimigos e criamos sociedades perfeitas. E aí eles vendem a possibilidade daqueles bilionários criarem suas próprias Vaults, com suas próprias experiências malucas e bizarrices, né? Isso já é um negócio que eu sou super interessado, nas bizarrices das Vaults. Tem muita história, muito legal pela internet, dos jogos que eles mostram. Então assim, então cara, isso aqui pra mim foi o ápice e eu achei muito legal de ser uma experiência de um personagem meio bosta, né? O Bud parece meio bosta na série. E aí quando a gente realmente entende a influência dele, a importância dele, né? Junto com a Barbie, com a esposa do Ghoul. Cara, aí eu acho que é um ponto altíssimo da série a gente entender como que a Vault Tech destruiu o mundo, se preservou, né? E continua mandando ou influenciando no mundo, né? E aí tira as pessoas do Vault e aí lá no mundo, lá fora o mundo é completamente descontrolado, né? Então mostra a falha da experiência deles. Cara, eu amei, amei essa parada aqui. Achei que algumas coisas não ficaram muito claras ainda com a questão da invasão dos Raiders, de como essa história se desenrola, mas dá pra aceitar o que eles falaram, né? A mãe saiu, abriu o negócio e aí os Raiders se aproveitaram, tomaram o 32, eles perdem o controle, eles entram no 31. Então tudo isso, assim, eu meio que aceitei, não acho que ficou extremamente bem fundamentado, mas, cara, amei essa parte da experiência, amei essa outra visão de Fallout, mano. Joguei muito Fallout, gosto muito de Fallout, mas era uma parte da história do Fallout que eu meio que ignorava. Então ter isso sendo abordado foi muito legal e também pra mim é um dos pontos altos da série. Michael Zowski, incrível, tá? Inclusive todos os personagens dessa Vault 4 são muito bons, né? E é isso que eu amo de Fallout. E de novo, enquanto no último corte que eu mostrei pra vocês um trecho que me pegou, porque não é o que eu costumava procurar em Fallout, isso é o tipo de coisa que eu procurava em Fallout e isso é o tipo de coisa que me marcou muito na minha experiência de Fallout. Então eu lembro, por exemplo, pô, tem um Fallout que você entra e tem uma vault que foi dominada por crianças. Era uma vault? Era uma caverna? Eu não lembro. Mas eram crianças ali que se organizaram, velho, agressivas, matavam todo mundo, isso é um baita problema. Tem uma galera de um culto maluco que tem um cara preso dentro de uma árvore e que eles acham que esse cara é um deus. Então, essas maluquices do Fallout é a coisa que eu mais gosto, mano. E aqui o Barcazowski é simplesmente sensacional, cara. Que episódio bom, né? Porque a gente... Esse episódio tem tantas camadas de plot twist, né? Que a gente tem hora que a gente não entende se eles são bonzinhos, se eles são vilão e eles são uns vilão bonzinhos. Cara, é muito divertido. A bora de assuntos tipo a fé que as pessoas têm depois de um apocalipse no mundo, como as pessoas se unem de acordo com as suas dificuldades, né? Mano, a hora que ele fala que o bicho lá é o tio dele... Cara, esse episódio é maravilhoso, assim. É uma obra-prima. Eu acho que talvez esse seja o meu episódio favorito, inclusive, de novo. Porque, muito pessoalmente, é essa a experiência que eu busco nos jogos do Fallout, tá ligado? Então, foi entregue aqui. Mano, amei. Amei isso aqui. Enfim, eu amei a série. Eu acho que isso resume já os principais pontos. Eu definitivamente preciso citar só mais uma coisa que eu amei. E aí, a polêmica do New Vegas. A gente já vai conversar sobre isso. Isso, pra mim, é Fallout. Com o Peniel. A jornada, a desconstrução e a construção de personagens. Pra mim, isso aqui é o jogo, tá ligado? Tipo, é a parada que eu amo. É esse mundo devastado que a gente encontra coisas a quais se apegar como Dogmeat, né? Então, o Dogmeat, eu tô deixando ele aqui mais como uma referência... Bom, é óbvio que é um cachorro maravilhoso, né? Mas mais como uma referência ao respeito que a série teve com a gente que é fã do jogo. Mano, seja num detalhe do cenário, do jeito que eles se comunicam, no formato que a história é contada como se fosse um videogame, no formato que tudo, cara, cada coisinha foi... O nome do cachorro, tipo, não precisa ser o mesmo cachorro, mas é uma referência ao nome do cachorro, sabe? Que a gente tanto gosta, que a gente tanto se apegou na série, né? Então, isso aqui pra mim é Fallout. Quando eu penso em Fallout, eu penso eu, o meu Companion, eu conhecendo a história dele, o Dogmeat, ele foi o Companion. Olha que coisa genial, cara. Ele foi o Companion de todos os personagens da série. Vocês perceberam isso? Todos os principais personagens foram acompanhados em algum momento pelo cachorro, que pra mim é a cara do jogo. Então, assim, cara, nossa, que alegria que eu senti com isso aqui. E, mano, eu tava até esquecendo de falar da trilha sonora. A trilha sonora dessa série é fenomenal, fenomenal. eu amei ela do começo ao fim. Fallout é a culpa pela qual eu escuto jazz hoje em dia, né? E eu fico muito feliz de ter visto que as músicas que me marcaram no jogo, as frases... Cara, essa série, assim, ela respeitou o fã do começo ao fim, com exceção de um ponto que eu vou falar agora, que não me pegou tanto, mas eu vou explicar pra vocês. Mas, enfim, mano, se eu pudesse falar, pra mim, é tipo, como eu falei, eu tenho um problema ali com o núcleo do Maximus, mas o que pra mim não tira uma nota 9 dessa série, 90, 95, assim. Eu amei. Cada pedacinho, cada episódio, tô doido pra uma segunda temporada. E aí vamos falar sobre a tal polêmica de New Vegas. Mas eu só queria dizer, mano, que eu amei. Eu amei. Eu amei. A primeira vez que passou New Vegas à distância, eu já o rei de alegria, né? De ver New Vegas ali. Falei pra Giovanna na hora e logo no final eles entregaram assim, né? O que foi bom também, né? Porque talvez alguém não tivesse entendido ainda que era New Vegas. Cara, muito animal. Eles já darem essa portinha, né? Realmente, o que eu sinto aí é que a gente tá falando de um falout, de uma releitura de um falout. Não de uma releitura, porque, de novo, ele é canone. Ele tem outras datas, né? Em períodos, até por isso que eu vou falar. Mas eu gosto muito de parecer que a gente viu um falout 3 e um falout New Vegas, né? Agora vem o ponto que os fãs estão reclamando. Fica um pouco difícil na questão de anos manter o New Vegas canone ainda. Tem um boato que rola de que talvez a Bethesda não goste muito da equipe que desenvolveu o New Vegas. Tem toda uma confusão aí, um negocinho. E os fãs estão um pouco preocupados de que o jogo do falout New Vegas é meio que deixado de lado. As pessoas gostam bem da história dele. Normalmente, e aí eu vou falar, o meu ranking de falout é falout 3 e falout New Vegas em segundo. Mas eu sei que tem muitas pessoas que são falout New Vegas e falout 3 ou falout 4, enfim. Então, o falout New Vegas ele é o favorito de uma grandissíssima parcela da comunidade de fãs de falout. Eu acho que talvez ele seja o mais unanimidade entre todos os fãs, assim. E aí é pra mim o grande X dessa questão. Tipo, eu acho que pro fã vai realmente machucar um pouco. que eu entendo que machuque porque, né, a gente gosta, a gente se apaixona pelo jogo, né, pelo universo, a gente estuda, a gente pega referência e tudo. E aí, quando a gente começa a sentir o risco de algo que a gente gostar ser ameaçado, né, e realmente eu acho que preocupa. O que eu poderia dizer pra você, fã de New Vegas, é que a gente realmente teve uma série muito boa. Espero que vocês tenham curtido mesmo com essa questão que ainda não é comprovada, que pode ser que as coisas se amarrem. também tem uma questão ali da explosão de Sand Shore, né, tem um monte de questões ali que podem complicar o primeiro, o jogo Fallout New Vegas com relação a lore. Mas, cara, de novo, achei um belo final. Gosto muito de saber que a sequência provavelmente vai envolver New Vegas. New Vegas é caótico do começo ao fim, né. Pra mim, o ponto de destaque desse jogo são os companions. Eu amo os companions. Eu lembro que tinha um Super Mutante, eu não lembro exatamente o nome do Super Mutante, mas ele tinha uma baita história legal, sabe? Então, eu gostei muito das histórias dos companions desse jogo. Sou muito mais apegado ao Fallout 3 pelos motivos que eu já falei aqui, mas é um baita jogo, então eu fiquei muito feliz com esse final. Mas, tá gerando essa reclamação da galera porque o início aqui da coisa de New Vegas pode realmente bater de frente com o jogo, né, com a lore do jogo, com o quão canone é o jogo. De novo, pra mim, fabulosa série, tá? Eu destaquei aqui alguns pontos que eu queria comentar com vocês, que ficaram na minha cabeça. Eu acho que a gente vai conversar dessa série por um tempo ainda. tem vídeos maravilhosos sobre easter eggs, sobre detalhes, e, mano, a experiência Fallout foi respeitada nas telas e isso, pra mim, não tem preço. Mas eu quero saber de vocês. E aí, você gostou da série? Não gostou? Bom, com certeza você gostou, né? Uma observação importante, a Giovanna nunca jogou Fallout. Ela sabe um pouco porque eu sempre gostei muito, eu sempre falei muito, né? Eu faço ela ouvir as músicas também. Então, ela tinha mais ou menos noção, mas ela nunca jogou o jogo e, mesmo assim, ela gostou bastante da série também. Então, fica aí o comentário meu, né? As pessoas perguntam, ah, não joguei o jogo. Vale a pena assistir? Vale a pena assistir. É uma boa entrada nesse universo porque eu acho que a entrada que a pessoa tem pela série é bem parecida com a entrada que eu tive pelo Fallout 3 que fez eu me apaixonar por esse universo. Então, queria saber de vocês o que vocês acham. Comenta aí. Enfim, manda aí nos comentários que a gente vai, com certeza, conversar mais sobre isso. Principalmente nas lives, né? Que estão acontecendo aí prática... Não, dia sim, dia não. Tá acontecendo dia sim, dia não. Na Twitch e aqui no YouTube também, tá bom? A gente tá jogando o Minor Lords essa semana. E eu acho que eu vou instalar o Fallout 4 VR, colocar uns mods e, quem sabe, não sair um conteúdo. Eu vou fazer pra jogar, pra me divertir. Mas isso é alguma coisa. É isso. Esquece o like. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Valeu e tchau.